Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas inspirações de looks pro ano novo. Tem uma galera me pedindo Thiago, quero comprar minha roupa do ano novo, o que você indica? Me mostra aí algumas inspirações então nesse vídeo vou mostrar algumas inspirações pra vocês, beleza? Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo Vou começar já indicando um look pra galera que quer dinheiro Tô brincando, né? Isso pra quem é supersticioso Tem a galera que tem essa superstição, tipo, ah, vou passar de amarelo porque eu quero dinheiro Vou passar de verde porque eu tenho esperança Vou passar de branco porque eu quero paz, enfim Tá aí uma inspiração pra quem quer muito dinheiro esse look aqui amarelo Mas na verdade, assim, o que eu quero mostrar pra vocês é a questão do conjunto Que é uma coisa que continua em alta e aí você quiser usar esse estilo pro Réveillon Cara, tá de boa Esse conjunto, ele é de moletim, ou seja, ele não é moletom Moletim é tipo um moletom detonado Então acaba que ele é bem mais fresco, bem mais arejado que um moletom mesmo E aí, esse aqui, a camiseta é oversize, dá pra ver pela costura do ombro, né? Que tá bem mais embaixo, a manga mais comprida Existe a diferença do oversize pro longline Tem um vídeo aqui no canal que eu explico a diferença de um pro outro Vai lá pra vocês darem uma olhada pra entender o que que tu tá usando A bermuda também é de moletim, mesmo apegada Os dois tem essa estampa smile, que é uma estampa que tá em alta pro verão 2022 E eu acho que essa estampa vai ficar em alta até no inverno Prevejo casacos de moletons com esses smiles aí E aí, gostei muito do tom desse amarelo E aí, no pé, eu vou dar duas opções Primeira opção, com slider amarelo Gente, esse slider aqui, ele é muito maneiro Eu, de início, eu fiquei na dúvida Cara, eu quero um slider amarelo? Quero ou não quero? Eu falei, pô, vou arriscar Gente, sério, eu tenho que me controlar Porque já montei vários looks irados com o chinelo Com esse slider amarelo Até pra fotografar lá pro Instagram E assim, eu tive que dar um descanso Porque senão todas as fotos do meu Instagram estariam com esse slider amarelo Então, dei um descanso pra ele Mas, enfim, é um slider que de início bate assim, tipo, caraca Mas pra galera que curte, sabe, um estilo mais diferentão Chamar um pouco mais de atenção com a roupa que tá usando O slider amarelo é uma boa opção Segunda opção desse look aqui também, que você pode usar É essa daqui com um tênis branco Um tênis mais claro Esse aqui, ele é um tênis off-white Ele é da Osh Se liga só, como ficou bem legal ali O branco, dá um destaque ali no pé Eu gostei muito Ah, os acessórios No braço, no pulso Eu coloquei três pulseiras Uma de pedra vulcânica E as outras duas são de miçangas mesmo E na outra mão, eu tô com o anel Que é esse aqui, de tigre Que é, cara, esse anel Ele já virou parte do meu corpo Eu já acordo e boto com o anel Sacanagem, eu não boto Porque geralmente eu treino de manhã Então não gosto de treinar Não gosto não, né, gente? Não é indicado você treinar com o anel Porque você vai se machucar Me conta aí, qual desses dois aqui você mais curtiu? Com slider ou com tênis? Próximo look é aquele clássico, né? De réveillon, de ano novo Que é roupas claras, brancas, off-white Esse aqui, os dois são off-white Tanto a camisa, quanto o short também off-white Gente, essa camisa oversize, né? Mesma modelagem da anterior Que eu mostrei pra vocês Eu tenho curtido bastante essa pegada Porque quando eu coloco oversize Tipo com uma calça skinny Com uma calça slim fit Ou com uma bermuda Com um short Ela causa essa ilusão De que o ombro tá mais largo Então que o corpo tá triângulo invertido Que é algo que nós homens queremos Ficar mais forte em cima Não que a perna não vai ficar forte Mas enfim Dá um pouco mais de porte, né? Quando o cara tem o peitoral grande O ombro e tal As costas Então a camiseta oversize Se ela tiver junto, né? Com um short, uma bermuda Ou com esses modelos de calças mais justas Ela vai dar essa pegada de corpo triângulo invertido Coloquei ali no pé esse tênis Que ele é um tênis da reserva Não tô lembrando o nome do tênis agora Mas ele é da reserva, esse tênis aqui E os acessórios, tá? O hype desse look aqui Que é uma coisa que tá muito em alta agora No guarda-roupa masculino Eu acho que é o que tem de mais hype São esses cordões de pérola E esses cordões de miçanga Coloquei dois aqui Um de pérola Todo de pérola E o outro de miçanga Que tem um smile Que eu já falei Que está em alta Então até nos cordões E coloquei uma outra Um outro que tem uma correntinha ali Que não tem pingente nenhum Pra dar uma quebrada ali no look Essa mistura é interessante, sabe? Pérola com corrente de prata Tira um pouco da... Não deixa o look tão delicado Então de repente Essa não seja a imagem Que você quer passar, sabe? De um look muito delicado Você mistura com uma corrente de prata ali Que vai dar uma quebrada Falei isso no vídeo Que eu gravei aqui De looks pro Natal Vou falar nesse vídeo também Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Só falando sobre os acessórios Esses acessórios que estão mais em alta Pérola e tal Deixem nos comentários Que eu posso fazer um vídeo Só sobre isso aqui no canal E no pulso Eu coloquei De um lado Duas pulseiras de miçanga Cara, curto muito Esse estilo de pulseira Com as cores mais claras E do outro Também de miçanga E uma mais fininha No dedo Coloquei um anel Já falei com vocês aqui Nos vídeos anteriores Que eu não sou louco Não tenho essa pira com relógio Tem a galera que curte muito relógio Por isso Eu coloquei essas pulseiras aí Se você curte muito relógio Deixe aqui nos comentários Pra eu saber, né? Que esse é um estilo Que vocês curtem De repente Posso falar mais sobre isso Aqui no canal Próximo look Numa pegada Bem hype Eu coloquei Essa... A camiseta branca Que é uma camiseta De malha branca Coloquei essa calça xadrez Gente, essa calça Ela veste bem demais Já falei sobre ela Várias vezes aqui no canal Eu curto muito É uma calça xadrez Com corte de alfaiataria É uma calça de algodão No pé Eu coloquei um tênis branco Que tem um detalhe atrás Adidas tem muito desses tênis Esse aqui não é da Adidas Mas Adidas tem bastante Esses tênis brancos Que tem, tipo O Adidas Stan Smith Que é o verde, né? Que é o clássico O mais conhecido Ele tem a... Ele é branco E tem esse detalhe verde atrás Eu curto um pouco Pra dar uma quebrada ali no branco Dependendo do look No caso desse aqui Como eu tô com uma camiseta branca Eu curto mais Colocar um tênis branco Que tenha algum detalhe Pra não ficar, tipo Branco Uma cor diferente Branco no pé, sabe? Eu não gosto muito desse look Esses looks em blocos Assim, sabe? Branco Outra cor Branco Por isso Eu acho interessante Colocar um tênis Que tenha um detalhe diferente ali No cordão Coloquei esse cordão aqui Com esse pingente Bem diferente Desse quadrado aqui Uma corrente mais fininha Coloquei uma pulseira de tecido de um lado E dois anéis do outro lado E esse look aqui É uma ótima opção Pra você passar a virada de ano com amigos A galera costuma passar na igreja Então, esse aqui é um look Que fica bem interessante Você usar Nessas ocasiões, assim De festas De virada de ano Eu nem falei dos outros, né? Primeiro, né? Vamos lá O primeiro O amarelo com slider Ele é uma pegada Pra você passar em casa Ou, de repente Se você vai passar na praia É interessante por causa do slider O outro Todo de branco É uma ótima também Pra você passar em casa Com a família Se você vai passar, de repente É... Virada de ano na praia Nesse branco Eu só colocaria Ou um chinelo Havaiana Ou dessa maneira aqui mesmo Pra você passar, de repente Numa festa Num lugar que seja quente Dá pra você usar uns looks Mais despojados Nesse estilo aqui Mesmo que seja Pra uma festa Numa balada Claro que dependendo da balada, né? Se não é uma balada chique Uma balada muito alinhada Esse aqui Fica bem interessante você usar O próximo look Que eu montei É esse aqui Esse look aqui Ele é perfeito Você vai passar a virada Copacabana Na areia da praia Em qualquer praia aí Do Brasil Beira da piscina Jardim Enfim Você vai passar nesses lugares assim Esse look aqui É uma ótima opção Com essa camiseta Regata Cavada Né? A gente já vai tá O que? O calor rufando Esse short Que é um short De moletom Mas ele é um moletom Bem fininho Não é aquele moletom grosso Que esquenta muito E o chinelo Havaiana no pé E o hype desse look aqui O ponto focal Estão nos acessórios Coloquei dois cordões aqui Um de pérola E o outro de corrente Com pingente No pulso coloquei No pulso coloquei Uma pulseira de tecido Anel E no outro pulso Eu já coloquei As pulseiras de miçanga E esse look aqui Ele tá muito estiloso Se você vai passar Na beira da praia Sério Se eu for passar A virada de ano Na beira da praia Com certeza Vai ser esse estilo Aqui de look E aí Eu montei uma outra opção Com esse estilo aqui também Que foi Colocar uma camiseta De linho Essa aqui é uma camiseta De linho Com algodão Por cima Como sobreposição Coloquei ela toda abertona Já troquei os acessórios No lugar daquele Do cordão de pérola E de corrente Coloquei esses acessórios aqui Que são bem mais rústicos E esse acessório aqui Já puxa um pouco mais Pro estilo romântico É Esses cordões de corda Com esse pingente de pena Timão No pulso Eu coloquei Essa pulseira Que é uma pulseira também De corda trançada Cara Esse look aqui Ele tá muito No estilo romântico Se esse é seu estilo Vai dentro Porque esse look aqui Tá muito E aí você vê Que foi só um detalhe Que eu troquei Esse look anterior aqui Sem a sobreposição Com aqueles outros acessórios Já tava puxando mais o look Pra pegada mais sensual Porque tá mostrando mais o corpo A camiseta regata E tal Então Acaba levando o look Pra ir pro estilo sensual E aí Eu só troquei Coloquei uma sobreposição Troquei os acessórios E olha só Como que ele já fica Numa pegada Bem mais pro estilo romântico Tem um vídeo aqui no canal Que eu falo Sobre os principais estilos masculinos Geralmente Cada pessoa tem de 2 a 3 estilos Mas vai lá naquele vídeo Que lá eu explico mais sobre isso E aí o próximo look Que eu montei Ele já é um look Um pouco mais alinhado De repente você vai passar A virada de ano Num jantar Numa coisa mais sofisticada Então montei um look Então montei um look mais nesse estilo Mas assim Sem perder o despojado Com aquela pegada de ano novo Que geralmente a gente tá Num ambiente mais descontraído De festa Coloquei uma camiseta de malha Por dentro da calça Gente Eu curto muito usar esse estilo De camiseta de malha Por dentro de uma calça de sarge E aí coloquei Essa calça de sarge Aqui Essa daqui é uma calça marfim Com corte de alfaiataria E aí essa calça aqui Ela tá com Ela tá muito larga na perna Ela é uma calça Que na loja Ela é vendida Como uma calça reta Eu falei sobre isso No vídeo de Natal também Que eu botei uma calça Na mesma Da mesma loja Só que Essa calça aqui Ela tá abrindo do joelho pra baixo E aí não é muito estilo Que eu curto E também não é um estilo Que tá muito em alta Então essa calça aqui Eu tenho que levar ela Pra ajustar Tanto na lateral Quanto na bainha Mas como eu não ajustei ainda Eu queria mostrar A referência pra vocês Eu sugiro ir pra uma calça Slim Fit Ou uma calça skinny Ou uma calça reta Mas uma calça reta Que não seja tão larga Quanto essa daqui Essa aqui é quase uma butt cut Que abre do joelho pra baixo No pé eu coloquei Esse derby Que ele é da Democrata Já falei sobre ele Aqui no canal Que eu comprei ele No Outilete Gente Esse sapato aqui Ele custa uns Trezentos e pouco Quatrocentos reais E eu comprei por Oitenta reais Enfim E aí no braço Eu coloquei de um lado Um relógio Esse relógio É um relógio Numa pegada bem esportiva Da Tommy Ele tem essa pulseira De borracha E no outro Eu coloquei Um anel E coloquei Uma pulseira de tecido E uma pulseira de pedra E eu fiz uma mistura Aqui nesse look Eu peguei peças Do estilo refinado E misturei Com peças do estilo esportivo Eu gosto de fazer Essa mistura Desses dois estilos Do refinado e do esportivo Eu acho que eles Se complementam muito bem No estilo de tirar Um pouco a seriedade O estilo esportivo Ele tira um pouco A seriedade Do estilo refinado Mas o estilo refinado Ele dá um estilo Mais alinhado Dá um hype ali No estilo esportivo Então eu gosto De fazer essa mistura Me diz aí Se vocês curtem Essa mistura Ou vocês preferem Não, eu gosto Do estilo só alinhado Ou estilo só esportivo E eu fui numerando Os looks aqui Look 1, look 2, look 3 Então me conta aqui Nos comentários Quais desses looks Você mais gostou De repente Pô Thiago Gostei do look 1 E do look 4 Gostei do 2 E do 3 Então é isso Se você assistiu Esse vídeo até o final Comenta aqui embaixo Ano novo Que eu vou saber Que você assistiu Esse vídeo até o final Me dê essa moral Que isso é muito importante Para mim Beleza? Então é isso A gente se vê No próximo vídeo Fui!